Olá, boa tarde a todos. Hoje vamos dar sequência às lives do GT Geografia Ambiente da GB Rio. E hoje nós trabalharemos e discutiremos o tema de erosão dos solos e mapeamento de áreas de risco em ambientes urbanos. Os nossos convidados de hoje são o professor Dr. André Luiz Lopes de Faria, ele possui graduação em Geografia, licenciatura e bacharelado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, graduação em Estudos Sociais pelo Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora, mestrado em Ciências Ambientais e Florestais pela Universidade Federal Federal do Rio de Janeiro e doutorado em Agronomia, solo e nutrição de plantas pela Universidade Federal de Vistosa. Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal de Vistosa, coordena o Laboratório de Geomorfologia do Departamento de Geografia da UFV, coordena o grupo de pesquisas em paisagens continentais e costeiras e orienta nos mestrados profissional em Patrimônio de Paisagens e Cidadania e no mestrado acadêmico em Geografia, ambos da UFV. Tem experiência nas áreas de ensino em Geografia Física, Geomorfologia Tropical, Periglacial e Glacial, Mapeamento Geomorfológico, Planejamento Ambiental e Geoprocessamento. Nosso outro convidado é o professor mestre Samuel Vítor Oliveira dos Santos, ele é doutorando pelo programa de pós-graduação em Geografia do Centro de Tecnologia e Ciências da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Geografia pelo mesmo programa, a parte do grupo de estudo de solos proficais, atuando em pequenas pesquisas relacionadas ao solos em áreas urbanas, pediologia e micromorfologia de solos. É bacharel em Geografia pela Universidade Federal de Alagoas e licenciado em Geografia pela Universidade Federal Fluminense. Durante a graduação atuou como estagiário na diretoria de geoprocessamento da Superintendência de Produção da Informação e Conhecimento, da Secretaria de Estado do Planejamento e Desenvolvimento Econômico de Alagoas, e atuou também nos Laboratórios de Geoprocessamento Aplicado, o LGA, e o Laboratório Integrado de Ciências do Mar e Naturais, o Labmar, e no Laboratório de Geomorfologia e Solos, o Geomorfos. Então, agradeço aos nossos convidados por terem aceitado o nosso convite, por esse nosso bate-papo de hoje. Aproveito para agradecer também a presença daqueles que nos estão assistindo, e reforçar que o link para os certificados dessa live vai estar disponível dentro de alguns minutos, na descrição do vídeo, assim como as redes sociais da AGBRI. Caso alguém tenha interesse em conhecer um pouco mais sobre o trabalho da AGBRI e se associar à associação, nós temos também no link do vídeo o link que vai direcionar para o site da AGB para qualquer esclarecimento de alguma dúvida. Sendo assim, eu passo a palavra para o professor Samuel, para ele dar início aos nossos trabalhos. Então, boa tarde. Eu gostaria de agradecer o convite, né, que foi feito para estar apresentando dados, né, sobre um pouco, sobre as nossas pesquisas, né, que são realizadas na universidade, quais são os impactos, né, trazidos para a sociedade, nesse momento tão conturbado, né, negação da ciência e de achismos. Eu acho importante esse debate, nessa apresentação, né, como a universidade, ela se propõe e ela se preocupa em estar sanando problemas e mostrando soluções para diversos tipos de crise, né, seja ela ambiental, é urbana, e por aí vai. Eu vou falar um pouco, deixa eu compartilhar com vocês. Falar um pouco sobre os processos erosivos na zona de expansão urbana, no litoral norte de Marcel. Marcel, aqui foram alguns dados, né, da minha pesquisa de mestrado, que falei um pouco sobre essa erosão que acontece nessa área de expansão, lá do litoral norte de Marcel. Então, o litoral norte de Marcel vem passando nos últimos anos por um intenso processo de transformação da sua paisagem. Ah, Samuel, por que estudar o litoral norte de Marcel com diversas áreas lá? Por quê? Houve um fator, que eu acho um fator muito importante, que foi a desativação do lixão, que tinha na cidade, era o único lixão, e era ao ar livre, e essa aqui era a paisagem do lixão, né, toda essa paisagem linda aqui das praias de Maceió, e lá do alto tinha o lixão. Então, já chegou na hora de desativar isso, né, esse lixão, construíram um aterro sanitário na cidade e desativaram. Aqui é outra imagem aqui, né, da orla lá de Maceió, né, o cartão postal principal da cidade, na orla de Ponta Verde, Jatiuca, dava para ver o lixão. Aqui a seta, era essa região aqui do alto. Então, era um nada agradável, né, você estar passeando pela orla da cidade e ver aquela quantidade de urubu e de lixão, e, além do mais, do aspecto da paisagem, né, também os fatores ambientais, né, a contaminação do solo e todos os problemas que traziam, né, essa localização desse lixão aí. Houveram, né, abertura de estrada, com tudo isso facilitou a ocupação dessa nova área de expansão da cidade, e também a especulação imobiliária, né, com a abertura de estradas, vieram os novos empreendimentos, novas empresas começaram a dividir terrenos, e cada um fazendo a sua propaganda, né, porque toda aquela região, né, muito atraente aos olhos, né, fazendo parte da Costa dos Corais, né, que pega da região norte de Maceió até Maragogi, que são destinos conhecidos, né, turisticamente. Com tudo isso, né, houve esse aceleramento, desse processo erosivo nessas encostas, principalmente nos três bairros que eu estudei, que foram os bairros de São Jorge, Jacarecica e Guaxuma, e começaram a causar, né, uma desestabilização nessas encostas, localizadas nesse eixo de expansão. Aqui são algumas fotos, né, algumas imagens, aqui nós temos a Praia de Jacarecica, esses dois prédios que foram construídos, outra que já aqui é ao fundo, sendo construído, a área do lixão, era essa área mais ou menos aqui, eu não sei se vocês conseguem visualizar com o mouse, essa região daqui, e diversos outros empreendimentos. O grande principal empreendimento que começou esse avanço, né, para essa área, essa questão imobiliária, foi com esse shopping, o Shopping Park, que foi inaugurado, e em seguida vieram todos esses outros empreendimentos ao redor. Aqui temos um processo, né, de construção do shopping, podemos ver que todas as encostas foram retiradas, toda a vegetação, aqui nessa figura aqui ao lado, nós temos ainda algumas encostas, né, aqui no meio da pista, só que hoje não tem mais, eles cortaram, né, foram cortando e usando o próprio material, né, para fazer o próprio aterro da construção dessa estrada que aqui está finalizada, que liga a parte alta, a parte baixa da cidade, saindo aqui na praia, numa parte do litoral norte. Esse processo que veio acontecendo, né, no litoral norte, foi meio que um resultado, né, de uma falta de espaço de novos empreendimentos da chamada Zona Sul de Maceió, que são os bairros de Pajussara, Jatiuca e Ponta Verde. Como não havia mais esse espaço para esse crescimento e também a permissão para os tipos de empreendimentos que estão sendo construídos lá no litoral norte, que houve essa migração, né, aproveitaram que a desativação do lixão, né, ou começou a ter uma atração, né, desses empreendimentos para aquela região da cidade. Nessa região também, lá no litoral norte, foi liberada a construção de empreendimentos até 20 pavimentos. Nos bairros lá da Zona Sul de Maceió, essa permissão não chega a nem ser a metade disso, menos da metade. Então, houve uma liberação, né, de torres maiores a ser construída no litoral norte. E isso foi atraente, né, para as construtoras. Até essa reportagem aqui de 2014, é o ano que eu comecei a me interessar, né, por essa região lá de Maceió, a querer entender, né, todo esse processo de crescimento lá para o litoral norte e as consequências que isso traria para a cidade. Na época, esse site, ele escreveu, né, uma reportagem comparando a região de Jacarecica, né, aquela região do litoral norte, à Barra da Tijuca, aqui do Rio de Janeiro, como esse novo processo, né, de uso desses solos, com a vinda, né, desses condomínios, de 20 pavimentos, né, 20 andares, com todo mundo, né, dentro ali, com piscina, com área de lazer completa, como toda essa estrutura começava a descaracterizar o litoral norte de Maceió. Então, tendo todo esse fundo de pano, esse pano de fundo, né, essa expansão rápida, né, urbana, essa desativação do lixão, a vinda, né, de empreendimentos, sejam eles residenciais e empresariais, né, para esta área, o trabalho, né, esse trabalho, ele teve como um objetivo analisar esses processos acelerados nas encostas, dentro desses três bairros, que foram os bairros de São Jorge, Jacarecica e Guaxuma, que são localizados lá no litoral norte da cidade, e caracterizando, né, esses solos, essas áreas, para identificar quais são as principais condicionantes desse processo acelerado de erosão que estava acontecendo ali naqueles bairros. E dividimos, né, a revisão de conceito em quatro eixos principais, que foram a hidrologia da encosta, erosão hídrica, fatores controladores e a erosão urbana. Dentro da hidrologia da encosta, é, para entender, né, esse processo de infiltração que acontece nos solos, que vem antes lá no próprio processo, né, do ciclo hidrológico, que é o ciclo natural da chuva, né, a potencialidade dessas chuvas, né, a força dessa chuva, o tempo dessa chuva cair e infiltrar, né, e esse solo está absorvendo, né, essa água que precipita, quando a força da chuva, né, a chuva consegue ser maior do que a taxa, né, de absorção, né, de infiltração desse solo, ele começa a ter o escoamento superficial, ou room up, que essa água já não consegue ficar absorvida dentro do solo, ela começa a escoar, seja ela num processo natural ou por conta de uma hipermeabilização, seja, esses solos foram retirados da vegetação, foram colocados um asfalto, concreto, cimento, qualquer coisa que possa impedir a absorção dessa água da chuva dentro do solo. Então, quando isso acontece, né, quando supera, né, essa taxa de infiltração, o solo satura, né, fica saturado, fica todo preenchido com a água, ele começa a escoar, que pode ser de maneira superficial, né, na superfície ou de forma lateral interna, né, pelo solo, que seria essa maneira subsuperficial. Com isso, temos a erosão hídrica, né, através do splash, que seria o momento que essa gota de chuva, né, encontra a superfície, né, encontra o chão, fazendo uma quebra, né, desses agregados, em agregados menores, né, fazendo um processo de listiviação, né, de remoção dessas partículas com a erosão laminar, causando, mais para frente, uma erosão laminar, uma erosão, perdão, linear, seriam as ravinas e as vossorocas, ou vossorocas, como são conhecidas, né, no estado de São Paulo. E essas ravinas e vossorocas, né, elas se desenvolvem, né, a partir de sucos, né, pequenos, começam ao caminho próprio da chuva, a traçar essas marcas, né, essas cicatrizes no chão, até formar a vossoroca, que seria, do modo mais popular de falar, aqueles grandes buracos, que são formados, né, na encosta ou em estradas, por conta do grande fluxo de água que está passando ali naquele solo. Com isso, temos os fatores controladores, que seria a erosividade da chuva, seria a força, né, a potência dessa chuva, que cai ali naquele solo, pode ser uma chuva pouca, mas caindo em pouco tempo, isso vai ter um impacto também do solo. Quando se estuda a erosão hídrica, devemos analisar também a questão da chuva, né, Ah, a chuva pode ser pouca, no geral, mas ela cai em pouco tempo. Ah, foi 100 milímetros em uma hora, sei, um exemplo. Todo esse impacto vai arcar no solo, né, temos as propriedades dos solos, que seria também a erodibilidade, termo erodibilidade, podemos aqui ver todas as propriedades químicas e físicas do solo, para entender, né, a sua estrutura interna, como ele se desenvolve ali, como ele está estruturado eternamente. Isso também pode, isso com certeza influencia nesse processo de erosão. A cobertura e o uso da terra, né, esse solo tem uma vegetação? Qual é essa vegetação? Ah, ele não possui nenhuma vegetação. Será que essa vegetação, ela retarda ou ela acelera esse processo de erosão? Será que essa vegetação, ela diminui o impacto da chuva? Sobre o solo? Ou será que ela acelera, absorvendo muita água em suas raízes, né? Qual o uso desse solo? Ah, é um uso residencial, é um uso de extração? Tudo isso também tem que ser analisado, a cobertura e o uso da terra. Os tipos de vertentes, né, os tipos de relevo, né, se é uma encosta côncava, complexa, retilínea, qual é esse tipo de relevo que está acontecendo? É um relevo mais reclive? É uma área mais plana? Não, também é um fator que deve ser analisado. E a ação antrópica, né, que gera todo esse processo de erosão urbana, que o homem que vai lá, o homem corta, encosta, o homem pode, morro, o homem desmata, o homem intervém com seus processos de engenharia, ele modifica o meio, e as consequências vêm. Um pouco sobre Maceió, né, alguns dados gerais de localização. Maceió é a capital do estado de Alagoas, fica localizada na faixa central, né, do litoral alagoano, tem uma área de aproximadamente 509 quilômetros quadrados, uma população de mais de um milhão de habitantes, sendo que um milhão e duzentos mil moram na chamada Grande Maceió, que é a região metropolitana, a região metropolitana de Maceió, o que equivale a quase 40%. Então, quase 40% da população de todo o estado mora em Maceió e na Grande Maceió. A geologia, né, Maceió está, né, incluído, né, está inserida na bacia sedimentar Sergipe-Alagoas, nessa bacia, né, ocorreu um processo de sedimentação, dominantemente fluvial e aluvial, que modelou o relevo, né, de Maceió nos formatos de tabuleiros, com espessuras, né, que variam entre 20 e no máximo 100 metros de altitude, dentro do grupo denominado grupo barreiras, né, que é uma característica bastante marcante do litoral do Nordeste, né, podendo ser encontrada até aqui no extremo norte do estado do Rio, né, sul do Espírito Santo, do estado do Espírito Santo. Geomofologia, podemos estar dividindo em três grandes unidades, que seriam as planícies ou baixadas, né, litorâneas ou lagunárias, né, porque Maceió, de um lado, é banhado pelo maio, por outro lado, é banhado pela laguna. Temos os tabuleiros costeiros, que já foram citados, né, anteriormente, e o maciço cristalino da Saldinha, que fica já nessa parte verde aqui, no extremo norte de Maceió, seria o relevo mais alto, né, da cidade. E os solos, né, podemos aqui citar os quatro principais solos de Maceió, que seriam os latossolos, amarelos, os argissolos, os gleissolos e os neossolos, quartis arênicos. Com relação ao clima da cidade, né, é classificado como tropical chuvoso, né, Maceió, ela possui duas estações bem definidas, a mais chuvosa e a mais seca, né, a mais chuvosa começa lá em meados de março, vai até agosto. Lá é chuva. Já a estação mais seca tende a ser de setembro até fevereiro. E, aproximadamente, né, há uma média, né, pluviométrica anual lá de 1.480 milímetros. Podemos ver aqui, ó, em maio, né, é o auge, né, podendo chegar até 400 milímetros no mês. Às vezes passa até disso. Aqui são algumas imagens de cada área, de cada bairro. Aqui nós temos a área 1, seria o bairro de Jacarecica. A área 2, São Jorge. Aqui já dá para ver uma parte de um problema, né, nessa primeira imagem aqui, coloquei um quadrado, é um prédio que estava sendo construído aqui no topo, da encosta. Aqui nessa segunda foto, o prédio já está pronto, foi em períodos diferentes. E aqui mais embaixo, né, a consequência, né, que era o início de um sonho, e aí deu tudo errado, né. A chuva veio e trouxe todos os detritos, né, aconteceu o movimento de massa e inundações nessa área, inclusive essa área mais problemática dentro da pesquisa. E essa terceira área, a área 3, né, que é o bairro de Guaxuma. aqui, essa estrada, que não tem asfalto, é chamada de Eco Via Norte. Ela seria uma nova solução, que ligaria o aeroporto internacional da cidade até o litoral norte. Mas, encontrava-se dessa forma ainda, sem asfalto, sem nenhuma drenagem. Aqui nessa segunda foto, eu achei interessante, porque nós temos o caminhão, dá para ter uma noção de escala. E aqui na margem, nós temos essas vossorocas aqui dessa estrada, nesse caminho. E, e era assim, e estava nessa, nesse estado avançado aqui de erosão. Nós fizemos um trabalho de campo, né, cabe aqui ressaltar, eu fiz o mestrado, né, na UERJ, junto com o professor Antônio Soares, foi meu orientador, nós fomos, né, ele foi comigo até lá, a cidade de Maceió. Nós fizemos esse trabalho de campo e coletamos, né, dentro dos locais, né, os perfis mais significativos da região e onde também era possível estar fazendo essa coleta, por ser já dentro de uma área urbana, né, habitada. Então, não tinham muitas opções para estar, para estar fazendo coleta. E foram feitas as seguintes distribuições, né, sete amostras para ensaio da granulometria, para argila de espécie em água, quatro amostras para a densidade aparente de partículas e nove amostras para o estudo de micromofologia dos solos. Aqui traz um quadro, né, caracterizando cada ponto, bairro, horizonte e todas as análises que foram realizadas em cada perfil desse, em cada horizonte coletado. aqui são as imagens, né, dos pontos que foram coletados e dos perfis também que foram coletados. E vamos para o laboratório, né, as análises, né, físico-químicas foram realizadas no Lajefis, que é o Laboratório de Geografia Física, que dá a UERJ, né, seguindo toda a metodologia da Embrapa, com relação à micromofologia dos solos, os cortes, né, das lâminas foram impregnadas, foram feitas no LGPA, que era o Laboratório Geológico de Processamento de Amostras, também da UERJ, e as análises dos horizontes no microscópio óptico, dessas lâminas de micromofologia, foram realizadas em um laboratório de petrografia no Museu Nacional, que pertence ao UFRJ, segundo toda a metodologia da professora Nesselma Simões de Castro. Então, foram realizadas a granulometria, a densidade aparente, a densidade de partículas, a gila de espécie em água, o carbono orgânico, a micromofologia do solo, o pH e a porosidade total. Aqui traz algumas imagens, né, de todos os processos, né, que foram feitos no laboratório, o solo, já coleta, da micromofologia, do pH, e os resultados, né. Dentro dos aspectos físicos, né, observamos que, em sua maioria, né, apresentam alto TO de areia, né, todas as amostras são bem, bem arenosas. Na área 1, o horizonte A, ele apresentou um TO de silt muito baixo, sendo esse perfil composto majoritariamente por areia grossa, seguindo por argila. A figura baixa, aqui, da micromofologia, né, podemos ver concentração de grãos, de esqueletos de maior diâmetro no horizonte A, concordando, né, com os resultados de agronometria, que apontam a maior quantidade da fração areia grossa neste horizonte, facilitando, dessa forma, a infiltração de água nesse perfil. Como deu um número muito alto, né, da areia grossa, a própria lâmina, com essa análise microscópica, podemos, podemos ver, né, que grande parte dos grãos, né, eram de grande tamanho que estavam na lâmina, concordando, assim, com os resultados do laboratório, laboratório físico. No horizonte B, apresentou a maior quantidade de argila, se comparado, né, a própria fração total de areia, nós podemos encontrar mais argila do que areia nesse perfil, nesse horizonte, perdão, e nesse horizonte o plasma, né, o plasma seria tudo isso aqui ao fundo da lâmina, nós temos aqui os grãos, e o plasma seria essa parte mais laranjinha, seja ela mais escura ou mais clara, e nesse horizonte, né, esse plasma, ele se inventa o esqueleto, que a gente chama de uma distribuição relativamente porfírica, relativa porfírica, criando menos espaços porosos, né, que permitam a circulação mais fácil da água, ou seja, ali já não há tanto espaço para a água estar ali infiltrando e estar passando, né, eles estão mais cimentados. No centro da foto, temos aqui esse quadro perceptível a presença de um poro fissural, né, com uma orientação horizontal. Esse poro, ele pode ter se desenvolvido, né, uma zona, né, onde o plasma apresenta uma diferenciação de cor. Essa parte mais central, nós temos um alaranjado, né, mais claro, para cá nós temos uma cor mais escura. Essa variação do plasma pode ser por conta da perda do ferro, né, a presença de pequenos volumes escuros, pode indicar zonas de concentração de ferro separado das argilas e dentro desse processo ele foi totalmente remobilizado. Como consequência, né, desse processo, nós temos a fissuração das argilas e o aumento da densidade dos solos devido à maior concentração de matérias nos poros por onde circulam o próprio ferro e argila no processo de iluviação. Na área 2, observa-se a predominância da fração areia em todos os horizontes, né, no A, no B, no C. No entanto, destaca a quantidade, né, de areia fina no B. Nós temos mais areia fina do que areia grossa dentro do B da área 2. Esse foi o único horizonte, né, a apresentar essa maior quantidade de areia fina com relação à areia grossa. E esse ponto atualmente é um dos mais que apresenta os maiores problemas relacionados à erosão acelerada. Houve um processo de interferência nas encostas e devido a essa expansão urbana, a questão de estrada, residência nessa região e com esses resultados que nós encontramos no laboratório compreende-se um pouco do porquê, né, de parte desses problemas são achados nessa região por falta dessa resistência, né, a esse processo erosivo. Aqui, aquela área lá que eu já tinha mostrado a princípio seria essa área 2 com a maior quantidade de areia fina. Na figura A, é possível visualizar a participação de grãos de esqueletos de menor diâmetro. Com a maior quantidade de areia fina, nós percebemos aqui que esses grãos, ó, estão distribuídos dentro da lâmina de um formato maior do que os maiores. Já na figura B, corresponde ao horizonte C dessa mesma região e há um predomínio, né, dos grãos maiores, como traz os próprios dados da granulometria, uma areia grossa, né, em maior quantidade. E há uma dedução, né, através das análises micromorfológicas, que a circulação de água é mais fácil, pois não foram observadas estruturas que venham causar esse impedimento dessa circulação vertical da água. Há pequenas zonas de plasma mais ferruginosas, como essa aqui, ao centro da lâmina, nessa cor mais escura, diferenciada, né, devido, né, ao processo de oxidação do ferro no solo. Já na área 3, né, o horizonte C, é possível encontrar uma quantidade maior de silt. Então, um material mais fino, tanto que na lâmina, na micromorfologia, não foram achados grãos maiores, só grãos pequenos. Assim como os demais horizontes de todas as outras áreas, né, a quantidade de silt, né, se for superior, né, aos demais. Na figura, né, observa-se a existência de partículas, né, dispersas no horizonte, concordando, com os valores da granulometria, né, do tamanho desses grãos. Aqui nós temos a argila dispersa em água, né, que é o grau de floculação da argila, né, esse índice é usado, né, pela Embrapa, pela Embrapa, perdão, e a cada mais próximo de 100% esse grau de floculação for, maior é a resistência do solo ao processo erosivo, o que acontece nesse processo. Diferente da granulometria, que a gente, nós usamos um dispersante químico para fazer essa quebra, nessa separação da argila com areia e o silt, no grau de floculação da argila, nós não usamos esse dispersante, nós usamos somente a água, então ali é só a água batendo junto ali e separando, para ver qual é a reação que vai dar. A granulometria, a gente consegue essa classificação, essa divisão clara, por conta do dispersante químico que é colocado lá para ver essa quebra, nessa separação da argila dos grãos de areia, mas com aqui, nesse método, só é utilizado somente a água, então ali é o meio que o real, o que acontece de fato com a água da chuva chegando nesse tipo de solo. Então, quanto mais próximo de 100, mais resistentes serão, e o contrário, quanto mais distante de 100, menos resistentes esses solos serão esse processo erosivo hídrico. e observou-se que na área 1, nesses três primeiros aqui, os valores ficaram entre 16 e 42%, já mostram que são susceptíveis, os três últimos aqui, seria a área 3 e parte da segunda área, já apresentaram uma boa resistência, apresentando 99, 95%, e o grande problema aqui seria a área 2, que é aquela área problemática que eu falei para vocês, que deram um valor negativo. Esse valor nós refizemos umas três vezes em laboratório, porque deu negativo. Então, mostra que o solo não tem resistência nenhuma ao processo de erosão hídrica. e também aqui nós temos os resultados das densidades e a porosidade dos solos, a amplitude de variação das densidades aparentes deram dentro das médias, dentro dos solos argilosos, arenosos, umíferos, que não foram o caso, nós trabalhamos com solos arenosos, e ainda, segundo o autor, em média porosidade dos solos, arenosos variam entre 35% a 50%, e nos argilosos entre 40% e 60%, então, deu dentro do esperado esses resultados. E, com relação aos dados anteriormente citados, na área 1, a menor densidade aparente de partículas entre todos os demais horizontes foram em 68 e 2,49, respectivamente, apontando ser também um horizonte com a maior porosidade total, né, já o P da área 1, mesmo apresentando valor mais alto entre as densidades, é um solo mais denso, possui uma porosidade maior, né, em cerca de 38%, que o horizonte A da área 2, que apresentou um valor de 36,72% de porosidade. Quanto aos resultados dos demais horizontes, por se tratar de áreas de expansão, solos, que já não estavam mais tão preservados, originalmente, já foram mexidos, já foram passados por processos mecânicos de compactação, isso pode dar uma grande influência também nos resultados. Aqui nós temos os resultados de teor de matéria orgânica, como já era esperado, os teores mais altos de matéria orgânica seriam nos horizontes superficiais, no horizonte A. Há uma diferença entre os dois, que pode ter ocasionado por conta de queima, no ponto 1, no horizonte A, tinha vestígios de queima recente, então isso pode ter dado também uma aumentada, né, no dado, no número de matéria orgânica ali naquele horizonte. e o pH, né, a acidez, né, dos solos, né, quanto mais ácidos, né, mais propícios, né, estão a esse processo de erosão, né, a matéria orgânica afeta na agregação, né, na consistência, vamos dizer assim, que ela dá uma liga, né, ela consegue segurar esses agregados, né, consegue reter essa água, essa capacidade, né, do solo em estar resistindo a esse processo, né, de erosão hídrica, né. Os horizontes A, como eu já falei, a questão da matéria orgânica, a diferença dos valores de uma área para uma, e com o pH, né, com exceção do horizonte A, da área 1, que apresentou acidez fracas, os demais foram média e elevada, né, os valores de acidez desses solos. Para a conclusão, né, as amostras coletadas, né, nos bairros de São Jorge, Jacarecic e Guaxum, apontam que os resultados nessas três áreas caracterizam esses solos como vulneráveis ao processo de erosão, por apresentarem principalmente uma textura arenosa que não favorece uma boa estabilidade desses agregados. A micromofologia possibilitou visualizar as organizações, né, dos constituintes do fundo matricial, né, como está, como estão organizados, sabe, essas estruturas de forma microscópica dentro do perfil do solo, dentro daquele horizonte. Tanto que na área 1, né, pode haver algum impedimento da circulação de água, enquanto na área 2, favorece mais uma circulação de água de forma vertical. A exposição, né, na área 2, do horizonte C, lá naquela área problemática do bairro de São Jorge, pode ser um dos responsáveis pela elevada quantidade de detritos que, na estrada, que corta essa área, favorecendo, inclusive, a ocorrência de processos de movimento de massa. Pode-se concluir que os solos mais vulneráveis ao processo erosivo, levando em conta todos os procedimentos que foram realizados em laboratório, foram encontrados em bairros de São Jorge, seria a área 2, em seguida, o bairro de Jacarecica, que seria a área 1, e por fim, Guaxuma, que seria a área 3, de forma respectiva. Cada aqui, nós, uma vez, ressaltar a importância em conhecer as características físicas e químicas dos solos para serem usados como instrumento de estudo e de planejamento na expansão das cidades. Eu sempre venho falando, quando falo sobre solos, a importância que é esses estudos, de entender o solo. Todas as atividades antrópicas, elas são desenvolvidas por essas, nessa superfície, sabe? Dentro dessa, por cima dessa estrutura. muitas vezes, falar em meio ambiente, é elevado muita água, a vegetação, essa conservação, não que não seja tão importante quanto, porque é todo um ciclo, um completo outro, solo, água, a vegetação, e pouco espaço, e às vezes, pouca importância, são dadas aos solos. A partir dessa estrutura, é que são desenvolvidas todas as atividades dentro da cidade, seja ela a construção civil, seja ela a agropecuária, a criação de animais, a produção de alimentos, até a questão da extração, de água, que fica guardado no subsolo, a importância é tão grande, que muitas vezes é deixado de lado, e não há essa preocupação, principalmente dos órgãos públicos, os órgãos responsáveis, por essa fiscalização, dessa importância de ver, entender e compreender, os diferentes tipos de solos, as suas propriedades, e os usos específicos para cada área. Por fim, eu trago algumas referências que foram utilizadas, e agradeço a oportunidade, aqui, essa imagem, é da área 3, que é a área de Guaxuma, essa visão linda, das praias de Maceió, e, por fim, eu encerro aqui a minha apresentação, qualquer dúvida, esse aqui é meu e-mail, e estou à disposição. Junimar, você está sem som. Desculpa, gente, esse hábito de fechar o microfone. Samuel, eu quero agradecer a sua apresentação, e reforçar a quem nos está assistindo, que, ao fim da fala do professor André, nós teremos, em relação ao bloco, as perguntas. Vocês já podem elaborar, e postar aqui mesmo no chat, e nós vamos, repassando as perguntas, pelos convidados, ao final, para ter respondido. Professor André, a palavra é sua. Obrigado, Junimar. O Fábio, eu aumento a exposição, acho que é melhor, né? Oi, sim. Sim. Você pode aumentar ela, isso. Aí você fala apresentando, porque a gente está te ouvindo. Ok. Obrigado, Fábio. Obrigado. Boa tarde a todos, agradecer o convite da GB Rio por essa oportunidade, junto com o professor Samuel, debater esse importante tema, não só para a sociedade, mas para a própria geografia, que tem muito a contribuir em ambas as discussões que a gente vai estar fazendo, e que, de certa forma, elas caminham juntas. agradecer ao Junimar, por estar aí coordenando essa mesa, membro da GB Rio, ex-aluna aqui da nossa instituição, e uma pessoa que a gente já vem trabalhando há algum tempo aí, com esses temas e outros temas também. ao Fábio, por estar nos auxiliando aí na parte técnica, não é isso? Obrigado, Fábio. E ao público, que numa sexta-feira à tarde está aí se dispondo a trabalhar com a gente. Tá, pessoal, dividindo a minha apresentação em três, eu prometo ser... Isso é bem rápido para a gente ter tempo para poder trabalhar as perguntas, as dúvidas, caso elas tenham. A primeira é a relação da geografia com esse tipo de trabalho. A segunda é os conceitos que podem estar norteando as categorias de análise dentro da geografia, esse tipo de trabalho. E, por fim, o trabalho em si, que é fruto de uma pesquisa que eu orientei com a Adicente Lara, onde eu tenho direcionado no laboratório, um pouco aproveitando a experiência com as tecnologias que estão aí disponíveis, é uma discussão que mostra a importância de se considerar não apenas essas tecnologias, as categorias de análise, mas também as escalas de análise, que são importantes e tão caros o conhecimento da geografia. E aí, claro, a partir desse conhecimento contribuir com um material que possa ser útil à nossa sociedade. Bom, em relação ao geógrafo, a gente tem duas linhas de atuação que são muito bem definidas. A licenciatura, nós vamos estar atuando aí no ensino básico, superior, público e privado, e o geógrafo, o bacharel em geografia, que tem uma legislação própria, é uma profissão reconhecida já há muitas décadas dentro do nosso país, e é um profissional já reconhecido, eu diria, centenas de anos aí, dentro dessa evolução do conhecimento científico de uma forma geral. Então, essa lei é a 6664 de 79, que rege a nossa profissão, e que basicamente, pessoal, ela pode ser resumida, e eu aí, claro, estou frisando aquilo que diz respeito principalmente a esse tipo de trabalho, a relação desse tipo de trabalho com as questões sociais também, que são importantes, ou a relação sociedade e natureza. Então, a nossa competência, os reconhecimentos de vés, levantamentos, estudos e pesquisas de caráter físico, naturais ou não, equacionamento e solução escalar nacional ou em diferentes escalas de problemas atinentes a recursos naturais, como é o caso do solo, propriamente dito, zoneamento, caracterização ecológica, estudo e planejamento de base física em áreas urbanas e rurais, desenvolvimento e preservação de recursos naturais, dentre outros. Essas atividades que nós podemos estar desenvolvendo, que a legislação nos atribui, isso, ela pode ser feita tanto no público quanto no privado. A relação da geografia com o privado, ela passa por uma discussão até muito grande dentro da geografia, se a gente deve ou não, vamos fazer, se participamos ou não, se a gente pode ter um caráter empreendedor ou não, enfim, é uma discussão profunda, mas que a gente precisa ter sempre muita atenção a ela, porque ela diz respeito à nossa atividade profissional. Todas as vezes que a gente não ocupa os espaços, uma categoria tão importante, o Milton Santos discute muito bem aí na sua obra e outros autores também, outros profissionais vão estar ocupando. E aí pode ser que a gente perca oportunidades muito importantes da gente contribuir, da gente participar ativamente da vida política, econômica, ambiental, social do nosso país. A prestação de serviço é uma outra discussão profunda que a geografia faz, que a gente tem basicamente dois grupos bem delimitados, aqueles que acreditam que nós não devemos entrar nesse tipo de situação e outros que acham que nós devemos e que a própria lei nos ampara. E a relação do público e do privado, que é uma discussão que a gente sabe que é cheia de vícios, mas que a gente precisa estar sempre pensando nela e, claro, na sua relação com a nossa ciência. Bom, eu gosto muito desse conceito do Aziz, a gente sabe e tem outros claros que a gente poderia estar trabalhando, porque ele abarca uma série de situações que eu considero importantes para quem trabalha com esse tipo de atividade que foi apresentada pelo professor Samuel, que eu vou apresentar daqui a pouquinho. Então, as paisagens, elas têm uma relação com o presente e, claro, com o direcional com o futuro. Ela tem uma relação em relação à sua constituição, com as suas características físicas, bióticas e, claro, do ponto de vista histórico mais recente, não geológico, do ponto de vista social da nossa história, a questão antrópica ou a questão social. Então, essas relações, elas são dinâmicas e elas alteram de forma significativa os diferentes ambientes, diferentes pedroambientes, as diferentes compartimentações topográficas, enfim, outros conceitos que a gente poderia utilizar. Então, o Web Sáber foi muito feliz nisso. Então, ele chama atenção para a questão da dinâmica que envolve tanto o ambiente natural quanto a questão social e as suas relações, numa relação até eticotônica, atuando, alterando esse ambiente e os diferentes tempos de atuação, ou seja, a natureza tem um tempo, a sociedade tem um tempo, mas esses tempos caminham juntos, modelando essa paisagem. Bertrand, ele reforça a questão da dinâmica, por exemplo, dessas paisagens e fala, inclusive, que essas paisagens são estáveis. Instáveis aqui não quer dizer apenas a questão de movimentos ou da instabilidade que o ambiente pode ter frente ao uso que foi perpetrado nele, mas uma instabilidade que mostra que esse ambiente está sendo transformado por uma ação intempérica, química, física, biológica, ou as três até o mesmo tempo, e isso ao longo de um tempo que pode ser geológico ou social, em uma determinada parte ou porção do espaço e que vai ter consequências. E vocês vão ver essas consequências o tempo inteiro dentro desses ambientes. Então, esses elementos reagem dialeticamente uns sobre os outros e estão em constante evolução. Bom, Humboldt, considerado o pai da nossa geografia moderna do ponto de vista, por exemplo, das análises naturais, ele dá um enfoque maior à vegetação nesse contexto. Jean Cricard, também, ele trabalha com a vegetação e o clima e acaba gerando uma série de classificações muito importantes para a gente. Bom, um outro conceito que eu queria chamar a atenção de vocês e que é importante de ser considerado é que a geografia às vezes até negligencia é o conceito de escala. As pessoas tendem a achar que a escala é apenas um exercício que a gente faz de ampliação e redução de uma parte do espaço geográfico que está feito aí ou disponível de forma bidimensional numa carta, por exemplo, topográfica. E a coisa não é bem assim. Tanto ampliar quanto reduzir significa que nós temos que alterar todos os componentes daquele espaço. E isso é importante ser considerado. Então, se nós vamos trabalhar em escalas, talvez mais cartesianas, considerando apenas a questão cartográfica, essa relação do maior e do menor, que é a inversa, a gente pode ter as mesmas informação que não é suficiente para a gente afirmar, por exemplo, aquilo que nós estamos querendo estudar ou a nossa hipótese no caso de um projeto de pesquisa. Então, a informação espacial deve ser visualizada em diferentes níveis de detalhes e cada detalhe ela vai nos trazer uma informação. Então, por exemplo, eu estou vendo aqui uma imagem de uma vossoroca com algumas estruturas de madeira e cobertas por zinco descendo na encosta dessa vossoroca, que está no meu caso à esquerda do vídeo. À direita do vídeo também a gente tem. Então, para mim, representar espacialmente, para mim fazer análise espacial desse tipo de fenômeno, eu preciso de uma escala que abarque essa informação. Então, por exemplo, se eu pegar essa encosta e eu tiver 20 metros de extensão, hipoteticamente, eu estiver utilizando uma escala de 1 para 50 mil, ou seja, um centímetro, eu estou trabalhando ali com quantos metros? Provavelmente, pelo menos umas 40 escalas, encostas de 20 metros. Então, ela não me representa esse ambiente. Essa encosta numa escala de 1 para 50 mil é um pontinho fino dentro da gente. Então, como, por exemplo, fazer análise desse material, como, por exemplo, propor recuperação desse material, se eu não tenho a informação, isso é em escala adequada para isso. Isso aqui é um conjunto de movimentos de massa que ocorreu na região sul do país. Vocês percebam, já sai de uma encosta, eu vou trabalhar em várias outras encostas. Então, a escala, ela vai mudando, a informação muda. Então, eu preciso ir adequando essa informação à escala que eu estou trabalhando. Lembrando, que quando eu falo nesse tipo de adequação, eu, às vezes, falo em fazer o levantamento detalhado dessa área, né, pessoal? E na geografia, às vezes, a gente tem o péssimo hábito de achar que esse tipo de levantamento está pronta à nossa disposição para a gente poder fazer as análises. E na maioria das vezes, ele não está. Eu vou ter que fazer esse tipo de levantamento, eu vou ter que buscar essa informação. Não é isso? Utilizando, por exemplo, equipamentos como estação total, o RDK, hoje, imagens de RPA, né, do princípio, vante, trone, né, para a gente poder estar trabalhando. Mas isso é caro, isso é dispendioso, isso demora. Eu preciso de outros elementos para mim trabalhar essa imagem que a gente vai estar discutindo daqui a pouquinho. Essa é uma outra imagem de uma escala, por exemplo, de uma bacia hidrográfica do tamanho da bacia do Rio Doce. Essa imagem é o rompimento da barragem lá de Brumadinho, crime ambiental um dos crimes ambientais cometidos aí pela mineração, nesse caso capitaneado aí pela Vale, mais conhecida, e que praticamente comprometeu a bacia hidrográfica do Rio Doce e, do ponto de vista geomorfológico, criou outras feições, como nessa imagem esquerda que vocês estão observando. então, a gente precisa dessa informação em escala adequada para a gente discutir. Então, por exemplo, se eu tiver essa informação em escala adequada do antes e do depois, eu consigo calcular até quanto de minério ou de rejeito de minério foi depositado nesse ambiente que vai precisar ser trabalhado. É nesse sentido que eu estou colocando para vocês. Bom, quem vive com áreas de risco, como foi o caso do trabalho, aí eu só vou chamar a atenção de vocês, vou ficar lendo a política nacional para vocês e apenas chamar a atenção para um ponto que está no final desse slide que diz respeito ao nosso trabalho enquanto profissional da geografia. Por exemplo, que é a inclusão nos currículos de ensino fundamental e médio dos princípios que vão estar norteando a política nacional de proteção e defesa civil. Então, isso é muito importante porque nos dá alguns ganchos e eu orientei trabalhos, por exemplo, relacionados à construção de mapas de áreas de risco utilizando cartografia mais social no início e depois usando softwares livres com QG's e pagos como o ARCGIS em escolas na rede estadual municipal do município de Viçosa. Então, isso nos dá um gancho para o desenvolvimento de conteúdos que associam os conceitos ou as categorias de análise da geografia com questões práticas que envolvem o nosso estudante, o nosso público dentro das escolas. bom, dentro dessa discussão e a gente abordou o trabalho que eu vou estar mostrando para vocês, a própria legislação ou a política nacional já diferencia para a gente bem como outros documentos que a Defesa Civil utiliza o que é desastre, o que é ameaça, o que é a vulnerabilidade ambiental, o que é a gestão do risco, a resiliência dos ambientes, o risco a desastre, divide risco em cinco grandes categorias, o risco instalado, risco aceitável, tolerável, intolerável, o risco residual que a gente pode ter em um determinado ambiente, para que isso? Para notear a atividade do profissional e pode ser inclusive um geógrafo que atua num órgão que pode ser municipal, estadual, ou federal importante para a sociedade brasileira. Quer dizer, a gestão desse tipo de informação é importante para nortear essa situação que a gente se vê o tempo inteiro inserido nela, principalmente quem vive em ambientes ou próximo a custos de água ou em áreas de encostas que caracterizam bem, por exemplo, esse oixo Minas, Rio de Janeiro e outras áreas como o professor Samuel mostrou para a gente lá na região de Alagoas. Bom, aqui é uma vista pessoal geral do distrito de Cachoeirinha, é uma área urbana, mas de característica rural, que fica bem próximo aqui do centro do município de Viçosa, da área urbana do município de Viçosa, e que tem uma ocupação relativamente até antiga dentro desse ambiente e que já apresenta algumas características que nos interessavam. Bom, a primeira dela é que no laboratório hoje eu tenho procurado direcionar as pesquisas dos meninos que trabalham comigo lá no laboratório a sua aplicabilidade, ou seja, eu estou ensinando a eles métodos, técnicas, conceitos, mas eu gostaria que a pesquisa deles contribuísse para a gente discutir isso, o planejamento territorial de Viçosa. É uma contribuição gratuita, a gente não cobra absolutamente nada para isso, pelo contrário, a gente até paga para trabalhar e é uma forma da universidade dar o retorno em termos de conhecimento, de aplicação desse conhecimento para a sociedade. À esquerda da foto, no vídeo, a gente estava, provavelmente o Vito, eu e a Lara, esse foi um trabalho desenvolvido pela Lara, instalando a base do RPK, que é um instrumento de precisão topográfico, de geodésia, que a gente trabalha para gerar, entre outras coisas, os pontos de controle para o voo de VANT que a gente fez nessa região. Eu vou usar o termo VANT, mas, do ponto de vista moderno, o termo que vocês vão encontrar muito hoje é RPA, que são aeronaves remotamente pilotadas. Então, o ponto de controle, ele é importante em uma área como essa que vocês estão observando, porque o que o VANT faz? Ele vai imaginar essa área, criando aí as faixas, a partir das faixas de drone, as fotografias com a sobreposição que a gente define, essa sobreposição é para a gente ter, por exemplo, a visão tridimensional, para a gente poder gerar modelos digitais de superfície, modelo digital de elevação, depois gerar a parte altimétrica, depois decrividade, enfim, todo esse mapeamento que é importante para a gente poder fazer essa discussão. Então, o que os pontos de RTK fazem? A gente fixa a base, ela fica conectando o sinal do GPS via satélite, pelo menos umas três horas nesse ambiente, e a gente vai com o Google, que fica junto com a gente, marcando pontos dentro dessa superfície, vocês estão vendo que ela tem um relevo forte, ondulado, um relevo quase montanhoso ali, se a gente for usar algumas classificações para discutir, inclusive, se a gente tem montanha ou não no Brasil, e efetivamente, já respondendo, a gente tem sim, pelas características que esse relevo aqui dessa região de Minas, e do próprio Rio de Janeiro tem, então, o que a gente vai fazendo? A gente marca pontos aleatórios dentro dessa região, coleta sua coordenada, depois processa isso pelo site do IBGE para a gente aferir as coordenadas, depois pega essas coordenadas e puxa a imagem do drone para a realidade, tá? É como se a gente estivesse tirando esse espelho que essas imagens fizeram dessa região que está sobre ela e puxando ela para a realidade. Quantos pontos de controle a gente faz em uma área como essa? Eu tive a oportunidade de ser um dos primeiros profissionais aqui da UFV a trabalhar com RPA, e aí, o que eu fiz? Eu fiquei uns seis meses, a oito meses estudando esses detalhes, tentando responder essas perguntas que a gente não encontra na literatura. Então, você tem que garantir que os pontos estejam distribuídos na área de forma a corrigir as distorções que a topografia do terreno apresenta. Apesar da gente ter um grupo de pessoas afirmando que o nosso planeta é plano, o nosso planeta é um geóide de plano e não tem absolutamente nada. E essa é uma discussão que a gente pode fazer a posteriori sobre isso. Então, essas correções se fazem necessárias por essas irregularidades que o terreno apresenta. Bom, então, o que nós utilizamos nessa construção em termos de software? Um software open-service, aberto, código aberto, que é o QGIS. O Agisoft Medashapon foi utilizado para a gente unir os pontos de controle com as fotos, foi utilizado para a gente gerar o mosaico das fotografias aéreas que a gente tirou do distrito. O software da DGI, que é a proprietária e desenvolvedora do RPA, para a gente fazer o planejamento de voo, sobreposição de imagem, acompanhamento do voo, que pode dar um problema, controle da aeronave, o Magnet Tools, que é um software do RTK, e o ArcGIS, que é um software pago de geoprocessamento, que acaba tendo uma funcionalidade um pouco mais desenvolvida do que o ArcGIS em algumas áreas, que é importante para a gente. Aí, pessoal, eu chamo a atenção de vocês para um problema que eu tive logo que eu comprei o RPA, que a gente fica empolgado, a gente fica muito animado com o equipamento, o que ele pode fazer, a gente faz o curso, a gente vê ele gerando aquilo tudo, mas quando a gente faz o primeiro voo, tira uma média de 50, 100 fotos de uma área, dependendo da sobreposição e do tamanho da área, e coloca essas imagens num computador para rodar, ou seja, para fazer a junção dessas imagens, para montar o mosaico, unir os pontos de controle a ela, a gente vai perceber que não é qualquer computador que faz isso. Aí é o primeiro baque, porque um computador com essa característica que vocês estão vendo aí, essa descrição mínima que eu coloquei, ele custa hoje na faixa de uns 13 mil a 15 mil reais, talvez um pouquinho mais em função do dólar, essa variação que ele está tendo aí. Então, a gente vai ficando com uma tecnologia que às vezes a gente não consegue utilizar. Então, o primeiro toque que eu dou a vocês quando forem fazer um trabalho, que forem utilizar qualquer, não é isso, instrumental nova ou que vai apresentar para vocês resultados interessantes que a gente não tem, que a gente pode avançar nessas discussões, é, tenham todo a infraestrutura à disposição de vocês, porque senão vocês vão ter uma instrumental, vocês vão ter uma técnica, mas vocês não vão conseguir aplicar e vão ficar frustrados com isso. Eu utilizei o Phantom 4, foi um equipamento que já está até bem defasado em relação aos que tem hoje, um RTK para fazer os pontos de controle, ele é muito mais rápido e preciso do que outros instrumentos geodéficos que a gente tem, e a partir disso tudo a gente começou a gerar os mapas temáticos que foram utilizados nas análises que a gente fez. Esse primeiro mapa que vocês estão observando, ele é o mapa, o mosaico da área contendo todas as informações que a gente precisa, claro que a gente foi extraindo cada uma delas para a gente entender um pouco o que estava ocorrendo na área, porque a gente queria discutir risco, isso, a movimento de massa e a inundações, foram os dois temas que a gente trabalhou. então vocês veem que a área é bastante reportada dentro daquela declividade, a gente tem plantações de café praticamente dentro do distrito, até próximo das casas, muito dos moradores no período como esse que a gente tem agora, que é o da panela e o café, estão envolvidos nessa área, a gente tem algumas plantações de eucalipto, e o restante está praticamente ocupada por casas e lotes vagos que estão ainda disponíveis nesse ambiente. Esses pontinhos vermelhos que vocês estão vendo são os nossos pontos de controle, e o ponto azul que está mais ao norte da imagem é onde ficou a nossa base, a base tem que ficar num lugar, num ambiente que ela irradia o sinal e consegue fazer o sinal chegar até o rover que estava rodando com a gente. Então, esse primeiro mapa é um modelo digital de superfície, a partir dele a gente pode fazer cálculos, por exemplo, com cálculo de volume, é uma tecnologia que está sendo utilizada, por exemplo, em áreas de produção de madeira para fazer cálculos muito precisos de depósitos, porque em cima do cálculo do que tem depositado existe um planejamento de transporte, um planejamento da fábrica, um planejamento de plantio, de corte, então tudo isso pode ser trabalhado. A gente gerou o modelo digital de elevação e a partir dele a gente a gente utilizou para gerar um mapa de retribuidade. Esse modelo digital de elevação você vê que está muito preciso, pegando essa parte mais verde do arinho do centro da imagem em direção à parte vermelha mais escura que é a parte mais baixa onde a gente tem o guardo passando até a parte mais alta onde a gente tem as lavouras de café e algumas áreas ainda com fragmentos de mata nessa área. A gente gerou um mapa de retribuidade. Esse mapa de retribuidade vocês estão vendo ele está mostrando que essa é uma área que a gente precisa ter muita atenção num processo de uso e ocupação. A gente precisa ter muita atenção quando se ocupa esses ambientes porque as classes por exemplo que estão nesse vermelhão acima de 30% além de predominar são as áreas onde a gente tem uma inclinação da encosta muito grande. Então abrir estradas caminhos ou mesmo a gente limpar um lote para poder fazer uma construção tem que ser feito com muito cuidado. Qual que é o hábito de ocupação que a gente percebe pela população ao longo do território brasileiro? Eles querem ocupar uma área como essa eles vão lá fazem um corte às vezes o corte começa no nível da rua e no final em função da declividade deixa um talude de 20 metros 30 metros exposto. Eles não têm dinheiro para poder fazer a estabilização desse talude e aí a gente tem duas variáveis que atuam inerentes ao nosso querer. Uma é a gravidade que vai estar empurrando esse material todo para baixo para buscar uma nova estabilidade no negócio no ríste natural e a outra por exemplo é a chuva que quando bate nesse talude se o material não tiver boa agregação como foi mostrado pelo professor Samuel no estudo de caso dele esse material vai ser carregado e vai dar uma instabilidade a esse talude colocando a comunidade em risco e a gente percebeu um período de chuva agora desse ano já caminhando para o final da apresentação que esse produto que nós geramos a partir dessa tecnologia que nos forneceu imagem de altíssima resolução espacial que a nossa precisão em relação a esse tipo de ocorrência chegou a mais de 95% esses dados a gente comparou com os dados oriundos da defesa civil desse ano que foi um ano muito chuvoso até atípico aqui na região tinha muito tempo que isso não acontecia e a gente teve vários pequenos movimentos de massa e praticamente toda a parte baixa do distrito foi inundada com as águas que foram captadas por essa bacia hidrográfica esse é um mapa de uso que a gente fez na área a parte mais cinza é a parte onde a gente tem ocupação residencial a parte verdinha não necessariamente vegetação agora é cobertura vegetal então a gente tem mata pastagem a gente tem sol exposto muito nas áreas do lote e nas áreas das estradas que a gente tem dentro desse ambiente e a área azul mais no fundo mais a parte central da imagem é o córrego que corta toda essa estrutura bom a partir então desse conjunto de mapas e das variáveis que a gente escolheu para estar trabalhando a gente então foi criando alguns cenários cenário pessoal é um exercício muito bacana de ser feito porque a gente cria a partir dessas variáveis e da nossa experiência e isso pode ser feito também matematicamente dá para ser feito uma série de indicadores que podem nos mostrar por exemplo numa situação de enchente a quantidade de população atingida e de infraestrutura que vai estar dentro desse ambiente então percebam quanto mais vermelho essa linha essa parte mais central mais suscetível a influência da cheia do rio a gente tem claro que a gente põe dentro dessa variável distâncias que podem representar considerando por exemplo a declividade ou mesmo a altimetria uma certeza de enchente porque a população ocupa até dentro do porto e outras áreas que estão mais afastadas que podem estar por exemplo sendo cheias num período de um evento extremo como aconteceu esse ano aqui em Viçosa quando a gente sobe a encosta a gente percebe que esse risco diminui que é natural que a encosta a gente vai ter um risco maior a movimentos de massa claro que a água que passa por essa encosta também é um elemento que vai tirar a estabilidade da encosta que a gente tem que considerar mas nesse caso aqui é o curso da água que nos interessava bom e aí por final a gente gera um mapeamento que tenta identificar as áreas com maior possibilidade a partir das variáveis que a gente identificou ao risco por exemplo de movimentos de massa bom por que a gente gera esse tipo de mapa pessoal com certeza não é para a gente publicar nenhum paper em revista ou gerar algum trabalho para ficar que vai na nuvem ou na biblioteca da nossa instituição o objetivo disso é gerar informação de precisão que possa nortear por exemplo um processo de tomada de decisão dos órgãos que discutem esse tipo de questão e definir por exemplo planejamentos territoriais como o plano diretor com mais precisão mais assertivo essas são áreas que não deveriam ser ocupadas essas são áreas que se foram ocupadas precisam de uma intenção técnica diferenciada essas são áreas onde a gente precisa ter muito cuidado com a água com o movimento de terra que a comunidade faz com a coleta de resíduos que às vezes a comunidade vai jogando em costa abaixo deixa na rua e que podem isso ser desencadeadores por exemplo de movimentos de massa então é para a gente pensar essas políticas que contribuem para uma ocupação mais equilibrada desses ambientes e que preserva acima de tudo a vida das pessoas que às vezes pessoal ocupam esses ambientes não é porque elas querem às vezes é porque elas não têm outra opção mesmo para estar fazendo isso então a gente tem que pensar nessa comunidade a gente tem que levar para essa comunidade informação de precisão tem que cobrar do poder público que exerça isso na sua real situação porque senão a gente vai ficar a mecer dessas atitudes que a gente vê historicamente ocorrendo no nosso país e não é exclusividade de nossa isso acontece em outros lugares também bom com isso eu encerro a apresentação e me coloco à disposição de todos para eventuais perguntas ou dúvidas que vocês tiverem mais uma vez agradeço a paciência e a oportunidade de estar aqui com vocês obrigado professor André discutir a questão de risco é sempre muito importante principalmente num país que é como o nosso que já tem um relevo condições climáticas que propiciam esses eventos associados a problemas graves de gestão pública então é importante a gente entender as possibilidades tanto para pesquisa mas como você bem colocou uma pesquisa que precisa estar voltada para a sua aplicabilidade na sociedade assim como as colocações do professor Samuel duas realidades geograficamente distantes mas ao mesmo tempo são próximas na sua necessidade de discussão nós temos algumas perguntas e eu vou pedir ao Fábio que gentilmente destaque as perguntas para nós na tela e caso mais alguém que esteja assistindo queira fazer alguma pergunta fique à vontade para postar a primeira pergunta bem direcionada ao professor Samuel que era a Silvia Souza que ela coloca e gostaria de saber qual a atual situação do lixão e do entorno do lixão em Maceió onde foi o seu recorte da pesquisa então a princípio quando houve a desativação do lixão teve todo um problema social também porque pessoas recebiam tiravam sustento de lá catando material de reciclagem ou até mesmo comendo de coisas que eram descartadas de alimentos de lá e foi tendo uma remoção de uma pequena favela que tinha lá na região do lixão e toda a área ela foi isolada na última vez que eu estive lá eles fizeram um processo de terraceamento no entorno dessa encosta e colocaram alguns camos na superfície do lixão para estar saindo do gás para estar liberando metano eu também tive acesso ao E.A. Rima do shopping que foi construído próximo e lá constava que o shopping também utilizaria como uma das suas fontes o metano que estava acumulado nos solos lá do lixão e há um projeto da prefeitura em estar fazendo o processo de rearborização transformando essa área em um parque um parque municipal colocando mirante porque deu para ver pela vista uma vista bonita deu para ver toda a praia lá do alto mas até agora isso não saiu do papel até onde eu sei só foi um projeto apresentado pela prefeitura mas nada foi posto em prática mas todo todo o entorno na parte mais baixa o processo continua a expansão tem dois condomínios que estão sendo construídos prédios na avenida ao lado além do shopping já foi também construído um atacadão uma grande rede de supermercados também e o processo só vai adiante de ocupação desse entorno o entorno continua sendo ocupado e vindo as obras mas lá mesmo no lixão até então está em off fizeram esses procedimentos antes apresentaram um projeto da prefeitura que ia ser a prefeitura em parceria com a iniciativa privada porque a intenção era colocar uns quiosques para ser um ponto turístico mas agora a resposta infelizmente nós vemos a possibilidade de trabalho e regalão dessa área entretanto dentro das políticas públicas nós temos no Brasil essas ações são sempre postergadas e adiadas e pelo que você coloca nós temos um processo de especulação mobiliária na área porque houve uma valorização com a retirada do lixão e acaba criando também um processo de gentrificação nessa região trazendo aí mais para uma discussão que também é da geografia Fábio pode destacar uma pergunta por favor da Michele Silva a Michele diz que gostaria de saber se os mapeamentos de solo existentes são suficientes ou se são muito generalizados e a contribuição deles para as pesquisas eu acho que é uma pergunta que cabe aos dois né áreas mas a relação a qualidade dos mapeamentos de solos e outros mapeamentos também que nós temos para o Brasil pode começar Samuel falando sobre a sua área posso 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 começar há essa dificuldade até o professor André na fala ele abordou também que há essa dificuldade de certas informações certas informações não estão prontas o pesquisador vai lá né querer montar seu estudo ele achar tudo pronto né nos órgãos públicos responsáveis mas em grande parte ou não tem essa produção ou a escala do teu trabalho não condiz com o que você quer não tanto na dissertação mas agora no meu doutorado eu estou trabalhando com o município de Santo Antônio de Pádua a gente está fazendo um levantamento de solos para a escala de 1 a 50 mil de 25 a 50 mil lá do município e é um dado complicado porque você tem que estar fazendo essa produção você tem que aproveitar as escalas existentes seja um de 25 para 250 mil ou outras escalas às vezes e tentar adequar para a tua escala seja ela um município um bar uma bacia uma bacia hidrográfica então há essa há essa deficiência assim né né nesses dados relacionados ao tipo aos solos principalmente também essa questão da generalização você pensa no solo como algo somente vertical o solo também ele se diferencia lateralmente então se eu estou fazendo agora aqui uma coleta verticalmente de um perfil encontro um tipo de solo x ali na frente um pouco se eu fizer uma outra observação pode mudar outro tipo porque o solo ele se difere também de lateral então dependendo da escala que você queira trabalhar vai ser um pouco mais trabalhoso não é impossível mas vai custar um pouco de trabalho bom aqui para Minas Gerais o mapa do estado é um para 600 mil então você pega por exemplo o município de Alves Sosa ele tem três tipos de solo basicamente latossolo nos topos é as áreas mais estáveis meia laranja aí considerando a classificação do Aziz em maio de novo manchas de ar de solo e os solos hidromórficos aí das áreas mais úmidas pode ser um gleir ou outro solo dependendo da característica que ele tem a escala é fundamental para quem quer trabalhar com essas questões e outras tem que conhecer muito bem a base disponível porque se não tiver a base em escala adequada o trabalho é esse que o professor Samuel de novo você tem que ir para campo abrir os perfis seguindo a metodologia do sistema brasileiro de classificação de solos coletar os horizontes sair o suficiente para aquilo que você quer fazer parte química física mineralógica micro-moforótica ou outros trabalhos mineralogia classificar eles e a partir daí disponibilizar todos os municípios tem um detalhamento de solos que o permitem fazer uma boa discussão do ponto de vista do planejamento territorial bem fato a gente considerando isso que boa parte por exemplo dos planos que a gente tem diretores eles são muito mais voltados para as características urbanísticas de uma determinada área do que pelo como base as características físicas e bióticas que vão nortear as características urbanísticas então se define o núcleo de construção muito mais considerando isso do que efetivamente esses elementos que compõem o ambiente que são importantes então essa é uma contribuição que a geografia pode e deve dar os geógrafos se esquecem que a discussão de solos nasce na geografia não é na agronomia essa agronomia se apropriou bem nesse conhecimento foi fundo e ainda bem que foi parabéns agronomia por ter feito isso e nós precisamos nos envolver mais porque esse é um conhecimento importante e eu aí também chamo a atenção dos nossos colegas geógrafos que atuam em sala de aula que estão abandonando a discussão do meio físico em detrimento de outros e a biologia tem assumido essa discussão na educação básica e no ensino básico plenarial então a gente pega os livros de geografia e eu extremamente assustado com isso porque eu estou contribuindo com o governo do estado de Minas Gerais para analisar o material que eles estão entregando para os meninos estudarem nesse período remoto e digo assim de passagem o material que no início apresentou sérios erros conceituais sérios erros de cartográfico um material assim muito complicado que a discussão da geografia passa direto por esses temas que não são muito caros são base na nossa formação soros geomofologia recursos rígicos geologia clima e a biologia está dando esses conteúdos eu estou lendo os livros de ciências e isso está me deixando com menos cabelo do que eu já tenho e com uma profunda tristeza de ver esse descaso dos colegas geógrafos em relação a isso e eu estou falando isso em relação a minha pessoa também é como um puxão de orelha coletivo para a gente ficar atento a isso para não desconsiderar esse tipo de estudo que o professor Samuel fez esses por exemplo que eu tenho tido a condição de fazer porque eles são importantíssimos para gerar conhecimento para a sala de aula e são importantíssimos para gerar conhecimento no processo de tomada de decisão para a gente sair desse eu acho sair desse momento horroroso que nós estamos vivendo do ponto de vista da nossa sociedade com essa disseminação de pós-verdade ou seja eu falo com o fato não é não apresento um argumento é que não fica como se não fosse e não é assim e o solo é a base de tudo o solo é a base inclusive econômica do Brasil quem está mantendo o Brasil atualmente é a produção agrícola a gente não pode deixar de assumir ter essa informação em nível de detalhe é importantíssimo então um para 600 mil um para 200 mil um para 100 mil 50 mil 10 mil 5 mil enfim que nos torneçam os elementos para a gente fazer as discussões que a gente precisa só só complementando um pouco do que o professor André acabou de falar também eu acho que cabe aqui ressaltar todo o currículo o processo de formação desse professor na universidade por exemplo onde eu formei como bacharel a licenciatura não estuda pedologia não estuda solos então o professor licenciado ele sai da universidade sem estudar solos na universidade quando ele chega em sábado o Samuel cortou o Samuel o Samuel cortou cortou você falava do que não tinha no curso na pedologia isso então esse professor licenciado que estava fazendo a licenciatura que não estudou solos pedologia na universidade ele chega na sala de aula com conteúdo de solos falando sobre erosão e toda a questão desse processo que acontece dentro das cidades ele não tem uma argumentação ele não tem como ter essa base para estar explicando diversos amigos meus já apresentaram essa deficiência que ela vem da universidade do próprio curso de graduação por essa divisão que existe de bachareis e licenciado algumas disciplinas que os bachareis também vão ter porque é reservada a licenciatura que seria importante processo de formação do geógrafo acontece da mesma forma ao contrário da licenciatura que ficam sem ver algumas tecnologias o chute de solos por exemplo e na sala de aula há essa dificuldade e eu vejo muitos professores de geografia do meio ambiente essa denominada geografia eles fogem essa deficiência na formação dos professores e é importante também ser aplicado em sala um ativo rápido no estágio quando eu fiz na licenciatura o professor foi da escola e ao lado da escola tinha um canal e ele começou a falar que aquele canal era o Rio e falou o nome do Rio e os alunos ficaram sem entender porque o conceito de meio ambiente é algo tão distante do urbano muitas vezes apresentado é algo longe da cidade no meio de uma floresta e tem muitas cidades públicos eram rios com a dores de passado hoje estão utilizados apenas para drenagem o fluvial usado como lançamento de esgoto irregulares tudo aquilo que tinha tão descaracterizado do solo dos corpos hídricos até a própria vegetação aquele restinho de vegetação que está ali no final do bairro o adolescente a criança ele não consegue enxergar aquilo como um meio meio natural sabe de tão descaracterizado de estar e se o professor ele não tiver essa pegada de chegar para o aluno e deixar fazer com que ele enxergue que ele faz parte desse meio e que ele está vivendo sim dentro da cidade dentro desse meio é muito importante concordo com vocês e agradeço o apelo pelo ensino de geografia que é a minha o meu foco principal de trabalho hoje o ensino a formação de professores e aí eu tenho me dedicado a analisar currículos dos cursos superiores dentro da da área de geografia física e o que nós percebemos em algumas das análises é que os cursos de geografia nos departamentos de geografia pelo Brasil eles buscam formar o bacharel e de brinde formar o licenciado em geografia principalmente em cursos onde em universidades onde nós temos dupla formação como é o caso da UFV por exemplo o caso da Federal de Alagoas também onde nós temos o departamento de licenciatura e o bacharelado muitas vezes os professores formadores de professores eles não são tão atentos às discussões e das propostas para o ensino de geografia quando tratam de disciplinas que eles consideram mais técnicas ou mais pertencentes ao bacharelado por exemplo como é o solo isso há alguns outros problemas por exemplo eu posso falar da minha realidade formativa e que o André faz parte é que a disciplina de solos gênese dos solos como nós temos na UFV ela é dada pelo departamento de solos então nós temos ali dentro dessa disciplina ainda a possibilidade de ter professores que tem uma certa discussão e proximidade com o ensino de solos porque nós temos um museu de ciências da terra naquela universidade mas em outros cantos do Brasil em outros departamentos o que nós vemos é exatamente as discussões ligadas ao ensino a atenção para o ensino dentro dessas discussões deixadas de lado essa é uma realidade e retomando a questão dos mapeamentos as cidades do interior como Pádua como Viçosa são cidades que sofrem ainda mais com problemas de mapeamento porque não se tem uma preocupação dentro do dentro da da prefeitura da Secretaria de Meio Ambiente ou da Secretaria de Desenvolvimento Econômico ou de Agricultura na produção desses mapeamentos porque já há uma dinâmica muito estabelecida dessa proposta no na da sua prefeitura então essa cidade do interior tem ainda mais problemas quando são cidades que tem uma certa atenção ou um interesse despertado pelas instituições de ensino superior e aí principalmente as instituições públicas que tem um volume de produção consideravelmente maior é que nós temos essa oportunidade como é o caso de Viçosa no distrito de Cachoeirinha onde o André trabalha no caso da UERJ onde você está trabalhando com um Pádua fazendo esse mapeamento então esse ainda é um dos desafios então imagine só um professor de Pádua ou um professor de Viçosa tentando ensinar solos e falar da realidade local de solos ou de mapeamento de risco de risco de desastres nessas regiões se eles não tem mapeamento e se a formação inicial deles é prejudicada nesse sentido então é uma série de variáveis aí que nós precisamos pensar e ser críticos e aí a gente acaba relegando a educação pública a educação básica pública dizendo que ela não é de qualidade por uma série de questões mas a questão também está na formação inicial de professores e a gente precisa estar atento a isso só a minha contribuição aí dentro da fala de vocês trazendo um pouco para o ensino de geografia também Fábio você pode destacar a próxima pergunta por gentileza do Paulo Marques o Paulo pergunta quais as ações de intervenção foram feitas ou estão sendo propostas embasadas nesse estudo para você André o Paulo obrigado aí pela pergunta aí vocês desculpem a ausência a internet deu uma falha por aqui essa educação remota não é fácil né o que que nós fizemos a gente identificou as áreas problemáticas onde precisavam de intervenções que a gente classificou em três grandes conjuntos físicas que seriam obras física e biológica um controle de obra com a plantação por exemplo a gramínea uma leguminosa e a parte biológica né isso em toda aquela área onde a gente identificou o risco alto na movimento de massa por exemplo enchentes detalhamos isso e passamos isso para a defesa civil para a secretaria de obras aqui do município que eu saiba até agora não foi feito absolutamente nada não tá esse é um outro problema que a gente tem né a gente faz o estudo entrega de uma forma muito detalhada para o município e a gente percebe pouca aderência em relação ao material né que a gente conseguiu trabalhar o que eu estou planejando agora e eu já tenho feito isso né de forma remota principalmente é contato com os prováveis né candidatos aí os pré-candidatos à prefeitura para mostrar esse material para eles e cobrar eles que incorporem isso nos seus planos de trabalho é alguns pré-candidatos a vereadores que já são vereadores que eu conheço e outros né que tem que eu sei que já se colocaram como pré-candidato para logo no início do ano em janeiro eu apresentar isso na nova câmara né e tentar municiar os vereadores a cobrarem do município uma atitude mais aplicada em relação a isso eu acho que é importante também a gente buscar né levar esse os resultados e os trabalhos a quem pode fazer alguma coisa né a partir desses dados que no caso é o nosso legislativo é eu acho que existem situações situações né uma questão um caso é de Sosa num município bem menor o Rio de Janeiro a gente tem uma certa dificuldade por ser um município desse tamanho mas há formas né de chegarmos até o legislativo as secretarias competentes para e cobrar né que que algo seja feito é Fábio pode por favor destacar a próxima pergunta por favor da Silvia Souza Samuel é houve algum projeto social para quem tirava seu sustento do lixal você tem algum conhecimento seu áudio cortou ah tô tô lendo agora a pergunta a pergunta tá na tela então eu tô vendo agora então Silvia houve a princípio houve um remanejamento né um cadastro desses desses trabalhadores lá para um novo aterro que ficaria um outro bairro né e lá eles participariam de um projeto né de coleta seletiva só que eu não sei como tá hoje a princípio tava funcionando né no início de tudo né da construção do novo aterro construíram até um galpão lá para esses trabalhadores no lixo já chegar né separado toda essa coleta essa educação só que hoje eu não sei dizer se ainda há se o projeto continua mas houve sim certo obrigado é Fábio por favor a próxima pergunta do William Cordeiro é o professor André quanto tempo para processar as informações e gerar essas imagens e cartas e também se existe alguma previsão de atualização dessas informações a gente depende do hardware disponível tá basicamente o seguinte a gente num dia marcamos pontos de controle fizemos o voo e coletamos os pontos de controle aí a gente chegou no dia seguinte colocou os dados no site do IBGE no caso RTK para processamento e tiramos a imagem do do RPA do drone para a gente poder iniciar o processamento as imagens do distrito ficaram processando basicamente numa máquina muito boa durante um dia e meio ela trabalhando 24 horas tá depois de processada a gente exportou esse material para o QGIS para o ARQGIS e aí fizemos o exercício de geração dos mapas temáticos aí foi foi mais ou menos uma semana de de trabalho né se tudo der certo se não tivermos nenhum problema entre o voo e a geração do produto aí a gente tem entre 15 e 20 dias dá para fazer assim com tranquilidade talvez até um pouquinho menos né dependendo do esforço que for feito atualização a gente não tem previsão isso foi feito no final do ano passado então as imagens estão bem atuais ainda e tem um trabalho que eu quero desenvolver que deve ser um trabalho de conclusão de curso do Wesley que é a gerar a geomofologia daquela área né é fazendo um mapeamento de altíssima resolução espacial seguindo aí as classificações que a gente tem disponível né o Tricar e o Calê por exemplo o ROS 92 e o Manual Técnico de Geomofologia do IBGE claro que para isso a gente vai precisar também de algumas informações internacionais né da União Geomofológica Internacional e da própria União Cartográfica né tanto brasileira quanto internacional por causa dos padrões porque mapas em altíssima resolução espacial eles não são produzidos com tanta frequência então a definição dos elementos que o Irão compor a gente precisa pegar esses documentos para a gente ver como as pessoas foram identificando por exemplo os componentes de uma vertente e como a gente pode estar colocando isso no mapa para também ajudar no processo de tomada de decisão mas provavelmente a atualização do ponto de vista de campo a gente tenha nos próximos dois meses e também vai depender de como a pandemia vai se comportar se ela continuar dessa forma sem a gente ter uma vacina eu não vou levar ninguém para campo porque o risco é muito grande então a gente tem que ter responsabilidade também com as coisas que a gente faz aí eu vou aproveitar essa base de dados para fazer essa geração tá mas para o ano que vem eu acredito com as coisas mais estabelecidas eu quero trabalhar no outro distrito que é vizinho a Cachoeirinha que é São José Triunfo o famoso fundão Junimar conhece bem provavelmente aí sim eu deva fazer um voo de atualização da área certo André obrigado essa é uma série de questões que vão influenciar aí nesse tempo de processamento né eu já tive proximidade com algum com mosaicagem por exemplo com o voo você pode ter problemas desde o voo até mesmo na hora da mosaicagem das imagens né problemas inclusive de hardware né da máquina em si então tudo isso precisa ser levado em consideração e ainda é bastante a gente já tem uma produção interessante sobre esse tipo de mapeamento né usando os drones né mas ainda é novo e a tecnologia ela vai se aprimorando e todos os dias nós temos aí o lançamento de uma nova tecnologia e isso vai facilitando o nosso trabalho se a gente busca essa capacitação né sim exatamente é Fábio por favor pode destacar a próxima pergunta nós temos só uma observação nós temos alguns comentários aqui né falando inclusive sobre parabenizando pela live e pelas discussões o professor Jaime Santos falando sobre o material do CPRM né o CPRM sim ele tem todo um levantamento né de mapeamento de risco é que todo o Brasil porém a escala não é muito adequada e principalmente se você precisa recortar por exemplo para um município muito que ama eu coloco isso como como até uma experiência porque eu queria gerar um mapa de riscos de movimento de massa de inundação de enchente para Nilópolis que é o município onde eu atuo hoje como professor e a escala é não é tão interessante você perceber alguns erros bem grosseiros na produção do material tá nós temos tanto do CEPEN como nós temos também disponíveis no site do INEA do Ministério Público do Rio de Janeiro que são repositórios de base de dados então além da dificuldade de se trabalhar com a base em relação a escala outras questões como o professor Jaime também coloca tem a questão da dificuldade do profissional de se trabalhar com esses dados né Nilópolis faz parte da região metropolitana e não tem por exemplo disponíveis mapas do município é um município minúsculo né e a exemplo do que inclusive aprendi com o professor André na época da graduação nós estamos desenvolvendo né no início do desenvolvimento de um projeto de um artes histórico geográfico para o município de Nilópolis exatamente para facilitar né e levar esse tipo de informação para as salas de aula e nesse caso também a proposta é que haja capacitação para os professores utilizarem desse material nós estamos ainda no início ele já poderia estar um pouco mais adiantado mas com a pandemia o ensino remoto né tudo foi postergado e deixado um pouco de lado dentro desses projetos secundários mas é uma proposta que nós temos por exemplo para Nilópolis que pode chegar a outros municípios seja da região de regiões metropolitanas ou até mesmo em municípios mais interioranos né Viçosa André me relembra eu acho que você chegou a lançar o que umas três edições do Atlas duas duas né agora nós finalizamos o de São Gonçalo Rio Abaixo eu só não entreguei porque a gráfica fechou por causa da pandemia e não imprimiu né e o de Teixeiras ah que bacana não sabia que você estava fazendo de Teixeiras também então são todos bem pequenos né desconhecidos até no nome mas é importante que a gente tenha né essa preocupação de levar a esse mapeamento para o espaço escolar também esse contato é Fábio pode destacar a próxima pergunta a Tatiane Dias ela gostaria de saber como nós quanto os discentes do curso de geografia podemos estar debatendo essa perda de espaço dentro da nossa área e como podemos nos apropriar novamente desses espaços eu acho que é em direção àquela sua discussão inicial André eu vou pensar coletivamente aqui alguns caminhos porque isso não tem uma regra pré-estabelecida pessoalmente eu acredito que primeiro uma mudança de postura dentro dos cursos de geografia tá em relação a essas especificidades que a gente tem a partir desse momento que a gente mudar essas posturas a gente aproveitar uma estrutura histórica que nós temos por exemplo a Associação do Geógrafo Brasileiro não é uma associação que tem um cunho profissional até o seu estatuto discute bem isso mas ela discute a questão profissional da geografia sim isso é importante historicamente ela sempre fez isso os CEAS e DEAS são importantes nessa composição a PROGEL que é a Associação Profissional de Geografia que vem sendo criada para tentar manter uma relação do geógrafo com o mercado de trabalho não é? isso é importante e a Associação de Pós-Graduação em Geografia então é reunir esses atores e a partir daí a gente sair com uma discussão madura uma discussão que mostre a nossa experiência que mostre o nosso conhecimento e a necessidade da gente encarar esses tempos que a gente está vivenciando com olhares diferentes desses que a gente está do ponto de vista aplicado eu enquanto estudante de graduação eu me preocupava muito com isso enquanto presidente do Diretório Acadêmico de Geografia que eu fui em manter essa proximidade do curso com o mercado de trabalho e com isso eu não estou falando que o curso de Geografia tem que formar para o mercado de trabalho apenas nós vamos formar um cidadão ético uma cidadã ética um cidadão comprometido com as questões sociais econômicas políticas geopolíticas ambientais do seu país mas a gente também tem que formar um profissional que saiba fazer não é isso que saiba responder aos problemas que a sociedade tem com fatos com argumentos com dados com informações não é isso que mostrem a necessidade da gente caminhar diferente então o que que eu fazia na época que eu era o presidente do Diretório Acadêmico de Geografia eu visitava as empresas eu visitei prefeituras eu enviava correspondência olha que a gente nem tinha computador direito na minha época computador não tinha nem memória tinha vaga lembrança para lembrar eu comecei a trabalhar com isso no fim da década de 80 então não é uma coisa às vezes que as pessoas conseguem visualizar com essa facilidade então era muita sola de sapato indo mostrando a legislação tirando dúvidas esclarecendo fazendo eventos de cunho mais profissional trazendo para a universidade um debate com a experiência de profissionais de geografia que estão em órgãos públicos privados que montaram empresas para mostrar por exemplo que esse é um caminho que a gente tem então assim essa mudança ela não é uma mudança fácil ela não é uma mudança que eu diria simples a gente precisa fazer esse trabalho iniciar agora para ver se a gente consegue colher frutos daqui a 5 anos 10 anos e por aí vai agora tem algumas coisas que são imediadas por exemplo eu enquanto professor de geografia da educação básica eu nunca abri mão de trabalhar os conteúdos de geografia física independente se o profissional de ciências trabalhava sabe por quê o profissional de ciências não tem a nossa formação ele não tem esse nível de detalhamento nessa área então independente até se ele tivesse teria redundância ou a gente faria algum trabalho junto porque aí é ocupar espaço é mostrar o nosso a nossa condição né é mostrar os conteúdos é associar então eu ia discutir a questão agrária mas eu discutia a questão agrária sobre a ótica fundiária eu discutia a questão agrária sobre a ótica por exemplo violenta mas eu também discutia a questão agrária sobre a ótica do repito hídrico do solo associando tudo isso então esse profissional precisa de ter essa informação e o curso de geografia que não tem isso os estudantes precisam fazer e hoje está muito simples de ser feito isso a criação dessas redes de interesses em termos específicos e começar a levar esse debate para as reuniões de colegiado para as reuniões das comissões que cuidam da coordenação do curso e mostrar por exemplo que a gente quer porque às vezes o colega não consegue enxergar essa necessidade mas o estudante consegue enxergar então eu tenho gente no curso que quer trabalhar com a questão de movimentos sociais mas eu tenho gente no curso que quer trabalhar por exemplo com geomofologia pura com pedologia pura então eu também tenho que respeitar esses profissionais não existe um profissional melhor ou pior eu trabalho com isso sou melhor do que o fulano que trabalha com aquilo isso é bobagem isso é é uma condição de canibalismo é o curso trabalhando para se autodestruir evidente que eu não estou falando que nós vamos superar essas dicotomias históricas que a gente tem a curto prazo como eu falei isso mas se a gente também não colocar o dedo na ferida a gente não vai conseguir avançar se a gente não cobrar a gente não vai conseguir avançar e esse pra mim é o famoso bom combate é o combate que vale a pena a gente fazer e a partir daí a gente ocupar os espaços num processo de tomada de decisão então por exemplo eu brinquei com vocês que o computador que eu utilizava não tinha nem memória tinha vaga lembrança eu dei uma palestra na recém criada associação profissional dos geógrafos do estado de Minas Gerais e lá terminou a minha apresentação um estudante que estava vinculado à associação que era o estudante que tinha sido estudante o profissional que tinha assumido a presidência da Progel falou assim comigo professor chegou a ter no estado de Minas Gerais um único geógrafo registrado no sistema com fé creia aí eu falei assim ah é quem que era ele falou você como é que nós vamos participar de um processo de tomada de decisão se no estado do tamanho de Minas Gerais no órgão que é o responsável pela nossa fiscalização que é o creia aliás o sistema com a fé creia o conselho federal e os os órgãos estaduais que são os conselhos regionais o creia não tem ocupação com o nosso profissional ora se eu não concordo com o que acontece lá é um direito meu agora vamos trabalhar para mudar e essa mudança pode ser inclusive criar um conselho de geografia que as pessoas acham que é simples e aí eu vou voltar a sua fala inicial Junimar a maior dificuldade que às vezes a UGB tem para se manter é a questão financeira não é imagine manter um conselho de geografia em cada estado da federação e no distrito federal imagine ter um conselho por exemplo nos principais municípios ou nos municípios polos quanto que custa o funcionamento de uma máquina dessa então se a gente também não parar para pensar nessas coisas a gente infelizmente vai caminhar numa linha que só na minha opinião tá na minha humilde opinião enfraquece a nossa ciência então quando se fala em discutir nos currículos de geografia cartografia geoprocessamento topografia uma geomofologia aplicada mais uma geomofologia através de mapeamento a biogeografia não é alguma disciplina que discuta por exemplo a questão hídrica não só do ponto de vista político mas também aplicado que o estudante aprenda a fazer os levantamentos de vazão a definir um leito menor leito maior um terraço e por aí vai a gente não instrumentaliza a gente vai ficar eternamente numa discussão que na essência não subsidia o nosso estudante para uma atividade profissional plena você tem razão André essas discussões eu tive a oportunidade de sempre ouvir você falando no laboratório ou nas disciplinas que eu fiz com você no decorrer da graduação Samuel você quer completar colocar alguma questão alguma coisa nesse sentido tudo tudo que o professor André falou já foram suficientes eu também tenho essa mesma opinião com relação enquanto isso não for mudado sabe e como dissente a pergunta ela falava como dissente como aluna do programa é isso é ficar cobrando os professores também porque falta isso na formação o que eu posso estar fazendo aplicado por exemplo o que eu via muito no processo lá de formação no bacharel e quando tinham licenciado juntos os alunos mas professor como eu posso estar aplicando isso em sala de aula eu sei que está voltado ao bacharel em sala essa discussão mas eu quero saber como aluno da licenciatura como eu posso estar aplicando isso na sala de aula como eu posso estar trabalhando com meus alunos e isso está interagindo com o professor e botando o professor ali sabe em cheque para que ele também possa apresentar meios para que o aluno da licenciatura também ele consiga transmitir esse conhecimento dentro de uma sala de aula com relação à educação básica um exemplo claro é o sexto ano sexto ano de geografia e ciências é praticamente os mesmos assuntos que tem a questão da água tem alguns livros que vem até a questão do relevo das formas de relevo dentro do estudo de ciências e com a geografia eu já tive uma experiência com o sexto ano que eu tive que conversar com a professora de ciências a gente poderia desenvolver um projeto juntos já que os alunos estavam vendo o mesmo conteúdo em disciplinas diferentes mas com olhares diferentes eu apresentando do meu ponto de vista como geógrafo utilizando todo o meu espaço ela já mostrando mais uma visão biológica então que tal juntarmos o conteúdo de ciência a sua maneira de ciência com a mesma maneira da geografia e fazer um projeto junto com os alunos a mesma turma o mesmo conteúdo de forma diferente para os alunos isso também é uma opção para quando há esse embate essa repetição dos assuntos de ambas disciplinas e o sexto ano é clássico o sexto ano tem muita coisa em comum na grade eu me lembrei aqui de um dado que inclusive eu discuti numa live essa semana lá na Rural de Nova Iguaçu até com o professor Edson Fialho que também é da Federal de Viçosa e aí eu coloquei um dado que é os dados sobre os professores de geografia no Brasil apenas 52,8% dos professores de geografia atuantes no Brasil segundo o censo de 2018 são licenciados em geografia então aí nós já temos um panorama uma outra possibilidade eu não vou me lembrar agora os dados exatos são professores formados em outras áreas que atuam com o componente curricular geografia então nós já conseguimos ver aí que há dentro de um discurso político do notório saber da diminuição da expressão dos recursos para os cursos de licenciatura além disso nós temos problemas também nas universidades nos cursos muitas vezes nós vemos um aluno da licenciatura que não tem nenhum tipo de preocupação com a formação com a sua formação enquanto futuro professor de geografia ele quer voltar a sua formação diretamente para o bacharelado isso acontece tanto em universidades com dupla formação e também universidades que só tem uma formação única no caso da licenciatura até coloquei algumas experiências na live do que eu pude observar na rural de Nova Iguaçu quando eu fiz o meu mestrado e fiz o meu estágio de docência naquela universidade só temos licenciatura em geografia e muitos alunos tentam se distanciar ao máximo da licenciatura fazem as disciplinas pedagógicas as disciplinas de discussão de estágio de metodologia de pesquisa em ensino de geografia de metodologia de ensino em geografia de maneira bastante e pouco preocupada porque eles querem trabalhar com o querem trabalhar com um foco mais ligado ao bacharelado ao bacharel de geografia eu eu entendo isso como uma preocupação na minha formação enquanto né enquanto geógrafo de formação porque eu acho que não pode ser bem por aí independente como o Samuel colocou algumas disciplinas da licenciatura elas seriam extremamente importantes também no bacharelado porque talvez o profissional não se torne um professor de educação básica mas ele pode se tornar um professor universitário mais adiante e as disciplinas pedagógicas elas vão auxiliar nesse processo também na formação de novos profissionais tá então são todas questões né que podem ser levadas aí respondendo a Tatiane que podem ser levadas precisam ser levadas discutidas dentro das pesquisas também dentro das universidades eu acho que esse discurso precisa sair únicos exclusivamente de dentro dos CEAS os DEAS mas eles precisam chegar até a produção científica em si porque alguns geógrafos também vão entender que isso não é produção científica mas na verdade é produzir sobre discutir sobre formação de professores sobre a formação do geógrafo sobre o currículo desses cursos é também um ato de resistência para que a gente continue existindo e não perca esse espaço para gestores ambientais agrônomos engenheiros florestais engenheiros ambientais engenheiros sanitaristas além de agora nós temos também crescendo o número de cursos de ciências ambientais cursos de graduação em ciências ambientais é uma discussão que a geografia tem tentado entender qual que é a proposta desse curso esse curso é o que qual que é a formação desse profissional se ele vai fazer frente e vai ser competir com o profissional de geografia então são questões que para que nós possamos nos reapropriar desses espaços nós precisamos discutir elas dentro do espaço acadêmico também enquanto discentes de graduação de pós-graduação é Fábio nós temos mais alguma pergunta acho que não né o Fábio me respondeu aqui bom eu vou direcionar então para para o nosso final eu quero agradecer imensamente ao professor André e ao professor Samuel em momentos diferentes da da minha vida acadêmica e profissional nós nos cruzamos e a gente tem que contribuir sempre o André me acompanha desde meu primeiro ano de graduação e continua me acompanhando Samuel meu amigo de doutorado quero agradecer a contribuição de vocês né eu acho que o que vocês colocaram e apresentaram para nós é exatamente essa resistência e essa busca por reapropriação dos nossos espaços enquanto profissionais de geografia quero agradecer também ao Fábio né que é o nosso suporte aqui suporte técnico também discente do curso de geografia da UF e a gente precisa continuar né resistindo né e persistindo aí dentro das discussões da geografia seja dentro do bacharelado seja dentro da licenciatura a gente precisa entender que a geografia só é uma e única ciência né e de extrema importância aí no desenvolvimento da sociedade André e Samuel se quiserem direcionar também para os agradecimentos e finalizações Bom eu vou começar então Samuel agradeço mais uma vez a oportunidade estarmos aqui numa sexta-feira à tarde debatendo temas tão importantes para a sociedade para a nossa ciência é uma discussão de alto nível né pelo que a gente apresentou aí para as pessoas não tem a menor dúvida disso agradeço o espaço da AGBRI ao Junimar né o Junimar sabe que eu não tenho essa preocupação o primeiro trabalho que nós fizemos juntos né foi um tema que eu normalmente não trabalharia né porque não é da minha área de pesquisa diretamente mas que eu tive a coragem de abraçar porque demonstra acho que essa resistência é nossa se eu não me engano o nome é Territórios Gays Invisíveis de Viçosa não é isso Unimar? Isso exatamente que foi exatamente para a gente tentar dar visibilidade para uma importante parcela da comunidade que sofre né de forma bastante intensa ainda com uma série de questões que eu não preciso lembrar a todos né que que ocorrem né mas enfim agradecer a oportunidade estou à disposição meu e-mail está lá na apresentação né quem tiver alguma dúvida quiser ainda fazer algum questionamento e foi muito bom estar nesse momento aqui com o Fábio Junimar professor Samuel para a gente poder fazer esse debate mais as pessoas né que estiveram aí com a gente nesse período obrigado Obrigado André eu só quero agradecer a oportunidade né o convite que foi dado né pela GB Rio né para estarmos aqui como o professor falou né uma sexta-feira né tarde sexta-feira o início do nosso sexto aqui conversando né falando um pouco sobre ciência sobre pesquisa né a importância dos solos né seu mapeamento sua conservação e é isso né não existe uma fórmula pronta né nem algo muito fácil né é uma junção né de vários fatores né a soma deles né que nós podemos somar algo maior né algo para frente então acho muito importante né esse canal né esse diálogo né esse conhecimento né essa divulgação porque isso fortalece a nossa ciência né fortalece a geografia né como ciência como pesquisador e que as pessoas possam enxergar né tudo que é produzido né por nós né os impactos que isso causam para a sociedade acho isso muito importante então que continue né com esse canal né com essa apresentação né de diversos temas que vem acontecendo aqui por esse canal e que possamos seguir juntos né eu estou também disponível para estar tirando algum tipo de dúvida meu e-mail também constava lá no final da apresentação caso tenha alguma dúvida algum questionamento pode entrar em contato comigo e até uma próxima obrigado mais uma vez obrigado professor Samuel eu agradeço também a todos que participaram que assistiram a nossa live convido a seguir o canal da AGB no no YouTube também nas demais redes sociais né nós estamos com lives semanalmente né e aí nós temos lives de todos os GTs da AGB Rio com discussões importantes com pesquisadores com professores contribuindo muito para a ciência geográfica no Brasil além disso todos os nossos encontros passados eles estão gravados e disponíveis também no nosso canal então se tiver interesse pode ir lá consultar nosso canal e a lista de vídeos então agradeço desejo um bom final de semana a todos e até o nosso próximo